Olá, meninas, meninos, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. E a arte de hoje é linda, é simplesmente uma fofura, uma riqueza para vocês fazerem, para presentear, para vender. É fácil fazer e é para beber. É essa faixa linda aqui, ó, maravilhosa, né? Mas antes, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Helene Ávila. Sou artesã, produzo artesanatos, faixas para bebês e acessórios infantis. E este ano lancei o meu curso Faixas para Bebês, onde você vai aprender do básico ao avançado a produzir lindas faixas para bebês de diferentes modelos e acessórios infantis. É um curso completo, especialmente para você que busca uma nova fonte de renda extra com a produção de faixas para bebês e acessórios infantis. Então, garanta já a sua vaga clicando no link que está na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa aula fofa, linda de hoje! E vamos lá para a nossa aula fofa, linda de hoje! E vamos lá para a nossa aula. 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 Mas, se você ainda não assistiu a aula de galinhos, eu vou deixar na descrição do vídeo para você correr lá, depois dessa aula aqui, você corre lá e assiste, porque eu ensino os galhão, os galhão, os galhão, os galhão, os galhão, eu ensino na aula e é bem fácil fazer, tá bom? Hoje eu vou fazer esse aqui, então. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A base tá aqui. E a base tá aqui, tá aqui. E eu vou fazer isso aqui. Tá bom? E vamos lá. E vamos lá. E aí, vai lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto